Boas pessoal, aqui é o Kilo com mais um vídeo para o canal, que trago-vos o Sekiro e trago-vos aqui um vídeo de dicas. Então a dica que eu trago hoje vai ser como derrotar os 7 lanceiros da Hashima, que é um dos minibossos que tem aqui na zona inicial do jogo. Se vocês voltarem para trás depois de matarem o primeiro boss do jogo e voltarem cá, vai ter aqui este miniboss. Ele é um boss bem difícil, bem complicado se vocês não usarem a tática certa. Portanto, trouxe este vídeo para vos ajudar para facilitar aí na vossa jornada, aqui no Sekiro. Portanto, o que é que vocês têm que fazer para facilitar a coisa? Vocês têm que ter aquela arma prostética que é o machado. Então vocês equipam o machado e o que vamos fazer primeiro é apanhar o boss aqui na surrapa, aqui no stealth. Vamos silenciosos. Não se esqueçam de matar todos os inimigos que têm ali na área, por baixo. Porque senão eles vão alertar e vão estar aqui a atrapalhar. E depois o que vamos fazer é, vamos dar duas padadas e damos com o machado uma vez. Duas padadas e com o machado sempre assim, sucessivamente, até que ele fique sem postura e aí vamos conseguir matar. Por vezes vamos levar danos, mas é só vocês vigiarem o dano que vocês estão a receber. Eu, por acaso, ele não chegou para me matar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like se gostaram. O deslike se não gostaram. E alguma sugestão ou dúvida, deixem nos comentários. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.